Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTOS. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo no canal, desta vez, de como usar um plano de fundo personalizado no WhatsApp Web. Você vai apenas adicionar em seu navegador uma extensão. O link para esta extensão está em meu comentário fixado neste vídeo. Assim que você clicou sobre este link, você vai cair em uma página como esta, onde você vai clicar agora sobre usar no Chrome. Depois clique sobre adicionar extensão. Após você adicionar a extensão em seu navegador, você vai agora abrir e vai conectar o seu dispositivo com o WhatsApp Web. Em seguida, você vai acessar no seu canto superior direito as suas extensões. E vai selecionar a que você acabou de adicionar o seu navegador. Clique agora sobre papel de parede personalizado, onde você vai inserir o endereço desta imagem. Você pode pesquisar em seu navegador qualquer imagem. Você vai clicar sobre ela com o botão direito do seu mouse e vai vir até copiar endereço da imagem. Feito isso, você vai voltar para o WhatsApp Web e vai agora colar o endereço desta imagem aqui. E vai clicar sobre salvar. Quando você abrir agora uma conversa no WhatsApp Web, terá para você o plano de fundo que você selecionou através desta extensão. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo no canal. E se você for novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos e conteúdos relacionados a esse. E se você gostou deste conteúdo ou não, deixe aqui embaixo a sua avaliação. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.